12 horas e 34 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer agora mais uma notícia na nossa ronda policial do programa da comunidade. A polícia apreendeu 80 quilos de cocaína pura. Duas pessoas foram presas, entre elas um colombiano. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred? O primeiro ser preso foi o colombiano Robson Kivatá, de 44 anos, em uma casa de luxo no Tarumã. Depois os policiais foram até ao Terra Nova, na Zona Norte, onde prenderam Juscelene Santos. Era na casa dela que ficava a maior parte da droga. Este vídeo mostra o fundo falso, debaixo da cama, onde os entorpecentes estavam escondidos. A acusada ganhava 700 reais para guardar a cocaína. Ele estava armazenando essa droga em três lugares. Um era no condomínio nascente do Tarumã. De lá, nós fomos até um condomínio Forest Hill, onde ele tinha uma casa de luxo, de dois andares. E lá foi encontrado aproximadamente mais 7 quilos de cocaína pura. De lá, nós fomos até um local onde ele armazenava a maior parte da droga, que era o Novo Israel. O colombiano é velho conhecido da polícia. Já havia sido preso pelos policiais federais em 2006, com 100 quilos de cocaína. E estava no regime semiaberto. Os 80 quilos de cocaína pura estão avaliados em 700 mil reais. Segundo as investigações da polícia, os entorpecentes iriam para o Rio de Janeiro e também para a Europa. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado apresentou também Ranieri Pinheiro, de 35 anos. Ele é dono de um flutuante que fica próximo ao local onde este fuzil 7.62 com munições foi encontrado. A arma é de guerra, de alto poder destrutivo. E estava no fundo do rio. Nós tivemos a informação de que o flagrante cheado estava prestando um auxílio material aos traficantes. Todos os suspeitos apresentados na Delegacia Geral foram levados ao presídio na BR-174. Meu irmão, tem salvação? Acabou que está devendo já para a justiça. Já está no regime semi-aberto e ainda está cometendo crime? Tem que ficar preso aí por um bom tempo. Isso sim, para poder refletir. São 12 horas e 36 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, ameniza aí essa música, Ricardinho, porque tem dica. Dica é aqui mesmo. Você que acompanha o programa da comunidade, vem aqui comigo, vem. Tem coisa mais preocupante do que a gente tomar banho, lavar o cabelo, olhar para o ralo e ver aquele bolo de cabelo lá no ralo? Complicado, né? Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar imecap hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Como sou modelo comercial e atriz, eu trabalho com aparência e acabo usando spray, chapinha, que acaba destruindo com o cabelo. Mas aí eu fui procurar alguns produtos do mercado para tentar melhorar a aparência e eu não gostei. Até que indicaram o imecap hair e eu estou tomando e ele é ótimo. Ele melhora a vida do cabelo, dá mais força, não cai mais e eu indico para todo mundo. Viu só? Imecap hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de imecap hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo o imecap hair queda intensa. Imecap hair queda intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de imecap hair queda intensa em 83% dos casos. A linha imecap hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 37 minutos. Vem aqui comigo, Carlinhos, que eu vou falar agora aqui da nossa Reverso 92. Teve gente que já está colocando até frase super criativa. Teve um que botou na internet assim, se esse ano foi do avesso, ano que vem vai ser reverso. Eu achei criativa. São 12h38, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de mandar a sua foto criativa para o nosso WhatsApp 991537959, porque você pode ganhar um kit feminino e um kit masculino, tá? Vai ser uma mulher que vai receber uma premiação, vai ter presente para o homem e para a mulher, porque lá na Reverso 92 tem moda masculina e moda feminina. A Reverso tinha que dar também, né? Era aniversário também da menina lá, né? Eu estou falando com o Ivan Nascimento, que ele está me perguntando aqui. Mas acho que eu posso dar o do Luan? Eu dou o beijo amanhã. Você que tem do outro lado vai mandar a sua foto para o WhatsApp, que tem loja Reverso 92, no iShop em São José e na Grande Circular. Fica ligado você que tem do outro lado. Vem aqui comigo, Rui. Olha, vamos lá que hoje tem muitos aniversários. A gente começou o programa hoje sem falar dos aniversários, infelizmente, mas a gente vai terminar falando deles. Eu quero mandar um beijo para a Ingrid, que é suprima, sobrinha do nosso Luan Mumé, que é que está fazendo aniversário hoje. Cadê a foto dela? Não, não, essa aqui é a Maria Edna. Essa aqui é a Maria Edna, que é a filha da Tinha. Deixa logo a Maria Edna, não tem problema não, Alisson. Alexia, do Luan não é a Ingrid, é a Alexia. Estou te ouvindo rindo aí, viu, Giselle? Essa é a Alexia, que é a prima do nosso Luan. Alexia Brema, que é de 14 anos, não trouxe um pedaço de bolo para a gente, mas ganha beijo assim mesmo, viu, Alexia? Aqui para o Rui. Júlio Matheus também tem o Júlio Matheus. Cadê o Júlio Matheus? Também é do Luan, é? Então é cheio de parentesco, não é Luan? O Júlio Matheus, que é também parente do Luan Mumé, que tem 13 anos. Um grande beijo para o Júlio Matheus. Agora coloca a foto da Maria Edna. Está aqui a Maria Edna com a Nete ali, olha o Ivan, a irmã da Tinha ali, olha a Nete. Essa é a Maria Edna. Um grande beijo para a Maria Edna. Tia Marcia adora essa gostosura. Um grande beijo porque está fazendo aniversário hoje e a Tinha está em casa acompanhando o programa, né? Ela na casa dos patrões, acompanhando o programa, assistindo o programa. Um grande beijo para a Maria Edna. Beijo, peixinho, coração explode, que eu vou mandar aqui na câmera do Carlinhos. Porque o Carlinhos capricha na explosão. O Rui fica com pena. E a gente... Eita bagaceira! Tchau, gente! Amanhã tem mais! Um grande beijo para vocês. Amanhã tem mais agora, aqui na TV em Tempo e pelo Facebook também. Beijo, Facebook. Tchau! Tchau!